A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Energia geotérmica é minha amiga. A mais. Steve, transplante de fígado de sapo para feixe. A mais, mais. Murphy? A arte da batata. Bom, pelo menos esse ano você tentou. Dê mais. Tente calmo, Murphy. E finalmente, por último e certamente o mínimo, Júnior Williams. Sim, senhorita Hicks. Não venha com sim, senhorita Hicks, seu vermezinho. Em 43 anos como professora, nunca encontrei uma presença mais sinistra numa sala de aula do que alguém como você. Não tem sido um piquenique pra mim também. Tem. Parece que novamente não terminou seu trabalho. Grande coisa. Turma? Tem uma boa olhada neste preguiçoso que vai receber, não é? Não se deu mal. E sabe o que F significa? Significa falha. Significa fracasso. Também significa uma feira de gordos. O que está dizendo? Que estou dizendo, entre pro circo. Ganharia uma fortuna. E além disso, dona, eu fiz um projeto de ciências. E é tudo sobre ondas sonoras. Ah, certo. E quando eu vou ver? Ah, tá vindo. A qualquer segundo. Ah, tá vindo. Ah, tá vindo. Ah, eu toquei nela. Acidentes acontecem. É, mas tem havido muitos acidentes, últimamente. É, essa é a época do ano. Tá zangado comigo, né? É, estou sim. Então não gostam mais de mim? Ah. Olha, deixa eu ver. Sabe que eu amo você. Não importa o que você faz. E que eu faria qualquer coisa no mundo do que você fez. É, mas eu não posso resolver tudo. Então, eu decidi que precisamos conversar com alguém especial. O psiquiatra! Dá uma volta! E o que isso lembra você, Junior? Uma mancha de tinta. Bom, e esse? Uma cesta de gatinhos recém-nascidos, peludos e quentinhos. Sério? Não, essa é outra mancha de tinta borrada. Quantas vezes eu vou ter que dizer isso, moça? Obrigada, Junior. Se importaria esperar lá fora um instante? Eu preciso falar com seu pai. Tudo bem, Junior. Não vai demorar muito. Junior, não vai arrumar confusão, hein? Vai. Então, doutor, o que você acha? Tem alguma coisa errada com o Junior? Absolutamente nada. Nada? Ele é perfeitamente normal. E tão doce quanto uma torta de canela. Isso mesmo. E está fazendo um ótimo trabalho, Sr. Hiller. Eu só acho que para o Junior, o maior obstáculo é que ele se sente um... Estranho. Ele precisa se sentir mais um do grupo. Envolva-o em algumas atividades com seus pares. Pares? O que são pares? Eu não sei se seria uma boa ideia, sabe? O Junior é um pouco... Criativo demais. Exatamente. E é por isso que precisamos canalizar essa energia em atividades positivas. Esportes. Esportes? Escoteiros. Escoteiros? Dança. Dança. E aí... Quer dinheiro para ele passar com garotas? É isso aí. Por que ele me mata? Eu não vou de jeito nenhum. Volta! Acredite, Sr. Hiller. Por isso, você vai me agradecer por isso. Bem legal, né? Olha! Olha! Ah! 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 Eu já disse que eu não vou! Eu já disse que eu não vou! Não! Espera aí. Eu já disse uma vez que eu vou dizer milhões de vezes. Não adianta. Eu não vou dançar com garota. O ponto final. Ok. Você venceu. Agora eu acho que preciso estar com outros garotos e aprender a se socializar e se sentir mais confortável consigo mesmo. Eu não posso forçá-los. Mal que você está ficando mais velho. Está na hora de tomar suas próprias decisões. Afinal, o que eu acho que é certo para você não é necessariamente certo para você. Então, pode fazer o que quiser. Sério? Não! 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 Socorro! Estão tratando uma criança! Antes dos meus direitos! Socorro! Alguém faz alguma coisa! Ah! 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 Agora está melhor. Olha só para esse lugar. É demais! É o inferno! Ah! Ah! Júnior! Não pode evitar. Júnior! Essa é Layla de Venn. Ela é sua professora. É a mais famosa em Foxtrot. Não pode evitar. Ah! 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 Que garotinho lindo! Ah! 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 Tô sim! Algumas. Agora, qualquerOMni. A aspira. builto. Fica bem! Eu, às vezes, aceito alguns atuntos para umas aulinhas particulares. Quer um ponche? Absolutamente, não. Morty, quem é aquela garota? Tiffany. Acabou de se mudar. Por quê? Gostou dela? Deu? De uma garota? Cai na real. Ela só parece, não sei, solitária. Muito bem. Entra na fila. Viu? Tem aquele escoteiro, o Duke. Ele tem tantas medalhas que eu nem consigo contar. E tem o capitão da equipe de hockey, Blade. E tem aquele garoto ator, Colin McCallum. Ele é tão famoso que tem sua própria caixa de cereal. Grande coisa. O que eles têm que eu não tenho, hein? Só rezando. Não dá pra ela. Por que você não fala com a minha irmã, Bertha? Ela te acha quente. Quem deixou ela sair do Jurassic Park? Acabou de insultar a minha irmã? Não. Insultei tirando o Sauro Rex. Aonde é que vai? Conhecer a Tiffany. Você? Você sabe que você não tem chance nenhuma. Eu sei disso. Mas eu vou falar com ela. O que está acontecendo? Meu coração está pulando. Minhas mãos estão zoando. Eu estou conversando coisas que eu nunca pensei antes. Júnior e Tiffany. Tiffany e Júnior. Nossa, você não pode me ajudar a ir com ela. Claro que parece loucura. Mas de algum modo tudo faz sentido. Lá vou eu. Para trás garotos. e vejo um profissional trabalhando. Oi. Diga oi. Meu nome é Tiffany. Fala com ela. Diz alguma coisa. Rápido. Eu vi um gado morto ontem. Se manda, Riley. É, se manda, Farnaca. Bela gravata. Crianças, crianças, escutem, criancinhas. Agora todos escolham suas parceiras e escolham sabiamente, porque daqui a poucos dias teremos a festa a fantasia anual, onde duas crianças de sorte serão escolhidas como rei e rainha. rádio e rádio. Tiffany, me concede esta dança? É um prazer. Vamos. Oi. Ah, não. Ah, sim. Socorro. Que delícia, me bota no chão. Ah! Eita! Júlio, ele acha que é legal, mas eu sei como eu vou esquentar ele. E o Blade está voando muito alto. Alguém tem que jogar ele no chão. Vamos! 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 E o Korky Macau. Ele tem uma cabeça bem grande. Acho que ele pode tirar um pouco do topo. Eles vão pagar. Ah, se vão, eles vão pagar. Eu sou o Sir Burks. E diferente dos outros professores que tiveram... Eu tenho regras. Muitas e muitas regras. Regras que devem ser obedecidas o tempo inteiro. Regras que não deverão e não serão esquecidas. Você. O que você está olhando, garotinho? Luciano. Por quê? Vai! 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 cenolas juram não a senha também dozens... Todos eles chegam pra ele. Todavia a senha é um urexto do que se faz. Nem ter pensado nos molares. É a boca de um cavalo, seu maluco. Enferme a Kiki, entope. Coro do mar. Obviamente ele está delirando por causa da dor. Ah, o pobrezinho. O que você deve estar passando? A culpa, a vergonha. Mas nós temos a cura. Lacha de nariz? Desculpe, eu tenho outras atividades. Seu filho precisa de a paz. Aparelho! Entope! Carro do mal! Querido, aparelho não é de todo mal. Você só vai precisar deles, eu não sei. Um ano, dois anos, tá bom. Dez, vinte anos, no máximo. Todo mundo usa, sabe? O Stallone, Schwarzenegger, todo elenco de estrelas de Hollywood. A Rita Lockley, ela tinha dentes que iam aqui fora. Ela era um abridor de latas ambulantes. Ela podia comer maçãs, junto com uma cerca de arame farpado. E agora, olha pra ela. Ela tem um sorriso quase tão sexy quanto o meu. E quando é que ele tem que colocar? Quando vai poder pagar? Eu não sei. Eu não quero parecer miserável, mas... Quanto é que custa? Aparelho, uma passagem só de ida pro mundo dos idiotas. Mas, embora fosse péssimo pra mim, meu pai teve que fazer uma coisa ainda mais humilhante. Pedir um empréstimo ao pai dele. Tá aberta. O que você está fazendo aqui? É, eu só vim pra dizer oi. Oi. Pai, o que você está fazendo? Tox é o melhor exercício. É, mas com a consciência? Os melhores lutadores são latinos. Tem o Chávez, Durán... Anda, seu bom de velho, vem pra cima de mim. É assim que eu gosto delas. Metidas. Cadê o diabinho? Ele está no colégio e... Olha, vai, ele não é um diabinho. O Júnior adora você. Ele adoraria me ver de adubo para a margarita. Esse é um homem de verdade. É, falando no Júnior, nós tivemos uma pequena crise hoje. O que aconteceu? Drenaram o lago? É, olha, é que ele foi ao dentista e nós descobrimos que ele precisa de aparelho. Não, não. Isso é pura perda de dinheiro. Mande arrancar os dentes dele. Pai, o aparelho é caro. Eu estava pensando se não podia me emprestar o dinheiro. Quanto custa? Ah, cinco mil dólares. Claro, só em problemas. Venha. Sério? É, tudo que tem que me fazer é me nocautear. O quê? Você escutou, dá as luvas pra ele. Pai, eu não quero lutar com você. Olha o problema, tem medo de perder? Não. Nada, tenta pegar o seu velho, sei que quer isso. Não, eu não quero. Claro que quer. Faz. Mas não vai, eu vou dizer por quê. Porque você é um fracasso, não tem coragem. Por isso o seu albete largou. Por isso que não arruma uma namorada. Por isso que deixa as pessoas mandarem você. Por isso que tem aquele garoto podre. Um garoto podre com dentes podres. Ele não é podre. Retire o que falou. Me bate. Lembre-se. Direita bloqueia Jack. Direita bloqueia Jack. Ele não usa a esquerda. Vai pro estômago. Tudo bem. Cinco mil pragas. Aqui mesmo. Vai retirar o que você falou sobre o Júnior? Nem pensar, perdedor. É isso que você é. Um perdedor bobão e chorão. Acertaria seu próprio pai, né? Pai, me desculpe. Eu não sei o que foi que deu em mim. Por mim tudo bem, pequeno bem. Sem repetimento? Não, nenhum mesmo. Ai, caramba. Cá está ela. Está sozinha. Ah, Tiffany. Não sabe a felicidade que a espera. Vocês, Júnior, estão de mente sã, incrível inteligência, graça e charme. Aceita a Tiffany como sua legítima esposa? Pra amar e cuidar, pra preservar e tornar todos os dias maravilhosos como o último dia de aula. E como? E você, Tiffany, promete devotar toda a sua vida ao Júnior? Concorda com um acordo prenupcial razoável de nunca engordar, resmungar, se ele ficar até tarde vendo TV, escovar os dentes ou trocar a cueca pelo resto dos seus dias normais? Qualquer coisa. Desde a primeira vez que botei os olhos em você, eu sabia que seria sua. E apenas sua. E assim será, meu amor. Então, pelos poderes investidos em mim, pelo conselho de revisão da sequência de sonhos, eu declaro este lindo e jovem casal, marido e mulher. Você pode beijar a noite. Finalmente. Dessa vez, não fique tão nervoso. Ficou o touro pelos chifres. Confesse seu amor eterno por ela. Oi? Manda-se logo, idiota. Ah... No último verão, minha unha do dedão ficou preta e caiu. Corrilli. Ei, Dunga. É Duke. Não, Dunga. Duke. Duke. Vem cá, cara. Eu acabaria com você agora, mas a Tiffany está aqui e os escoteiros não lutam na frente de mulheres. Mas não saberia disso, porque você não é um escoteiro. Um idiota como você não duraria um segundo. Vamos, Steve. Está vendo essa medalha? Eu e meu pai estabelecemos um novo recorde na corrida de canoa. Mesmo? Puxa. Esse tal de Duke, eu ouço duro de ruer. Mas eu sei como morrer direitinho. A frente, campo dos escoteiros Cães do Campo. Vamos, pai. Só mais um quilômetro. Pisa fundo. É. É isso aí, Júnior. Nunca vi você tão animado com uma coisa que não é inflamável. Está brincando, pai? Cães do Campo são os melhores. Sabia que 31% de todas as boas ações são feitas pelos escoteiros Cães do Campo? É mesmo, é? Uhum. E olha aqui. Famosos escoteiros Cães do Campo incluíram o presidente Herbert Hoover, general George Patton e o músico de rock Frank Zappa. É, você está mesmo animado com esse negócio de Cães do Campo, não é? Quem não estaria? Onde mais poderia aprender a alimentar, vestir e abrigar uma família de quatro usando apenas um vidoeiro de dois metros? Eu estou feliz vendo você tão animado com alguma coisa. Mas não teria nenhum motivo especial para entrar para os escoteiros, não é? O que quer dizer? Motivos, como... Bom, lembra quando entrou para a turma de arco e flecha? Pai, tudo o que estou fazendo é ir para o campo e brincar com outros garotos sob a supervisão de um adulto. Preferia que eu entrasse para uma gangue? Não, o escoteiro está muito bom. Ei, pai, tem arco e flecha lá também. Esquerda, 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 direita, esquerda. Esquerda, esquerda, direita, esquerda. Esquerda, esquerda, direita, esquerda. Esquerda, esquerda, direita, esquerda. E alto! Pães do Campo, informação, rapidinho! Chefe dos escoteiros, Flynn. Oi, agente se falou pelo telefone. Eu sou o Ben Healy e esse é meu filho, Junior. Bem-vindo a bordo, garoto. Posso? Hoje está deixando aqui um garoto. Acredite, você virá buscar um homem. Isso é ótimo. Chefe dos escoteiros, Flynn. Eu tenho uma sugestão para o senhor. Sabe, o Junior não responde muito bem sem autoridade, então é melhor ir mais devagar com ele por um tempo. É mesmo, é? Não faz ideia. Nossa mãe, Ben. Obrigado. Eu não vou esquecer disso. Fazer conhecê-lo. Tchau, pai. Tenha um, bom dia. Entre na fila, Healy. Agora! Vai, 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 vai. Espera aí, Ben. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Atenção! O do campo Healy, eu disse, atenção. Isso quer dizer posição de sentido, de sentido. Entendeu? É. Não, não, você não diz, é. Você diz, sim, senhor, chefe dos escoteiros Flynn. Quero ouvir. Sim, senhor, chefe dos escoteiros Fleuma. É Flynn, não Fleuma. Flynn! Desculpe-se. Cães do campo, Chucky. Diga o lema dos cães do campo. Sim, senhor, chefe dos escoteiros, pai. Cães do campo nunca choram, cães do campo nunca morrem. Cães do campo não descansam, cães do campo são os melhores. Um canil. Um canil? Ok! É hora da lição deושas! Vai com a doce. 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 Manda-se. Gostaria? Vou. Gostaria? Vá com a doce. Você é seu cimpe. Você é seu cimpe? Isso! É, disse que tem um graveto na sua bota. Não gosta da Tiffany, não é? Eu? Tá louco? É, na real. Ótimo, porque ela nunca sairia com um idiota como você. Nem em um milhão de anos. Você e a Tiffany... Onde é que você vai? A natureza me chama. Eu já volto. A natureza me chama. Perfeito. Esteja preparado. Duke, cadê o Willie? Ele foi fazer pipi. Que garoto fracoso. Homens de verdade seguram. Que barulho é esse? Parece uma serra elétrica. De volta a margem, soldado. Senhor, sim, senhor. Eu vou supervisionar o jovem Sr. Healy. Exatamente. Healy! Healy! Onde estará aquele porquinho? Uma ponta de fecha. Encerrar. Hoje é o meu dia de sorte. Vader! Mamãe! Oh, oh, oh. Oh! Deu-do-cabo! Nunca morrer! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Eu quero te pintar a vida com água para o coração de uma mulher. É no teu caderno, Tiffany. Deve ter deixado caí. Não é preciso me agradecer. Eu sou escondido com a minha minha mãe. Perditor. Lady, oi. E aí, Tiffany? Seu cabelo está legal hoje. Seu também. Eu sei. Claro. Lady acabou de entrar no seu próprio Vietnã. Uma guerra que não pode vencer. Eu acho que finalmente encontrei o esporte que eu gosto. Ligo de hockey sobre patins. Você quer fazer isso mesmo? Esses caras parecem bem adiantados. Especialmente aquele... Lady, uma droga! Não se preocupe, pai. Posso patinar em volta desses caras todos. Pessoal, posso me juntar a vocês? Fala sério, sai daqui. Espere um pouco, pessoal. Claro, Riley. Você pode jogar. O quê? Vamos nos divertir. Vem pra cá, vamos conversar. Obrigada. Tenha cuidado. Eu vou ter. Vamos jogar. Boa noite. Junior, cuidado! Junior, acorda! Quantos dedos você vê? Só um, Sr. Lincoln. Sr. Lincoln? Não é Abraão Lincoln, um homem que libertou os escravos? Não, Junior. Eu sou o Ben Healy. Eu sou o seu pai. Ah, pai, não cai na filha. Só estava brincando. Olha, você me deixou preocupado. Levou uma batida e tanto. Olha, tem uma lição a ser aprendida aqui. Havia uma vez um homem chamado Newt Rackney, que começou a treinar futebol num pequeno colégio chamado Notre Dame. Todos acharam que aquele time não valia nada, que nunca faria grande coisa. Mas quem riu por último? Newt Rackney. Foi ele. Sabe, o velho Newt, ele tinha uma coisa que ninguém sabia. E era fibra, entusiagem, vontade. Ele até vestiu os jogadores em jerset de seda para que nenhum outro... Vai direto ao ponto, pai. Onde quer chegar, hein? A questão, Junior, é que não pode parar. Parar? Quem falou alguma coisa em parar? Eu não vou parar. Isso vale para o hockey e escoteiros e até aquela coisa idiota de dançar. E eu vou estar lá até ninguém mais estar de pé. Eu estou muito orgulhoso. Obrigado, pai. Mas o que é isso? Um cargueiro grego? O que ele está fazendo aqui? O papai me fez o favor de me dar o turno da noite para ajudar a pagar o seu aparelho. Então ele vai ficar aqui com você. Por quê? O que ele vai ganhar? Nada. Eu tenho que ter um motivo para passar um bom tempo com o meu único neto, hein? Do que ele vai ganhar? Eu tenho que ter um amigo que eu ko no centro. Você é muito bonitona. Sam! Sarah! Oi! Oi! Eu não sabia que trabalhava aqui. Trabalhar aqui? Eu sou o dono do lugar. Bom, na verdade, meu pai aqui é. Posso ajudá-la? Para falar a verdade, pode. Estou pensando em comprar um aparelho de ginástica. Isso é muito bom. É bom ser saudável. Não que você não seja. Quer dizer, você é bem carnuda, firme. É saudável. Enfim. Sabe o que está procurando? Eu estou com um problema para decidir. Mas que tal uma espelha? Boa escolha. Muito aeróbica. Tenta essa aqui. Posso? A vontade. Vamos lá. É só ligar. Tá. Como está o Junior? Não. Você não está ligado. É verdade. É bem. Eu acho que estou pensando em te agradecer. Desde que fizemos aqui, a aniseu dele mudou completamente. Estes fazendo as atividades que você sugereiu. Ele adora todas. Ele está louco para voltar para dançar. Apenas o seu escoteiro. Ele está... jogando. Coloquei sobre o patinho. Vai ser ótimo. Então, já decidiu? Sabe, eu acho que vou esperar. Tem alguma daquelas bolinhas desodorantes para os sapatos? O quê, Helga? Agora, não esqueça de mandar um abraço para vocês. Não esqueça de mandar um abraço para todos. É, filhazinha para você também, gata. Puxa. Onde tem boa bebida? Não sei. Sabe, sim. Não minta para mim, garoto. Se mentira, eu conto para o seu pai o que aconteceu com a velhota filha. Eu estou dizendo. Eu não sei. Ah, o armário, não é? Não. Saia da frente, garoto. NotaPs de uma água pré-deus. Não será. Me deixe. Não deixe. Eu não quero ir embora. Não dá pra barra? Eu já queria mandar para você. Não sei se não. Eu quero que eu salte. Vamos lá. Vamos lá. Bom, olha aqui. Os sapatos podem ter um cheiro ótimo. Não que não tem, claro. Eu sei que tem um cheiro ótimo. Obrigada. E obrigada novamente pela sua ajuda. Zara, eu não sei se isso é contra a ética profissional, mas será que a gente não podia sair para jantar uma hora dessas? Bem, é muita gentileza sua me convidar, mas eu acabei de terminar com o cara e é um pouco cedo demais para começar a sair de novo. Entende? Infelizmente, eu entendo. Mas obrigada por me convidar. Boa noite. Boa noite. Lelma? Flynn! Se não for que um doido, mas a senhora estava pela honra da p das pobres negris. Technology, droga rua... Shape Sir... Desenvolvido. Quem vê aqui? Com Deus, homem, maduro! E o que você sabe? Você sabe? Não acorde a mão. Obrigado. Pode lembrar isso agora. O trabalho? Foi cansativo. Ainda o Big Ben. Acho que foi para casa. Vem, Júnior. Vamos botar você na copa. Vê, deixa eu sair. Abra esta porta. Meu Deus. Aquele diabo. Como eu vou sair daqui? Vem disso, você tem um tiro? Júnior, você está... Olha só que gracinha de palhaço. Palhaços? Eu odeio palhaços. E com certeza eles odeiam você também, moleque. Entope. Criatas, escutem. Escutem aqui, por favor. Eu tenho um anúncio especial. Acabaram de me pedir para dirigir a peça da escola elementar Mortville. Nós faremos uma versão original de Peter Pan, estrelado pelo nosso queridíssimo Carrie McCallum. Calma. Obrigada, 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 obrigada. Gostaria de ter a segunda às três da tarde. E lembrem-se, não há papéis pequenos. Eu sou a senhora. Eu sou a senhora. Eu vou fazer de novo. Tá? Eu vou fazer de novo. Bom trabalho? Tem um bom trabalho de se vou fazer de novo. Um bom trabalho de se voa. Bacala, ator, dançarino e a estrela infantil mais bem paga da história. Mas ainda sou um garoto normal. E é por isso que eu sempre começo o meu dia com uma tigela bem grande do delicioso cereal Crazy Crunch. E por que é tão delicioso? Porque tem duas vezes mais açúcar que as outras marcas combinadas. Portanto, comprem o que é mais doce para se comer. Crazy Crunch. Como um pouco hoje. Come a minha meia. Acabou o tempo, vamos para a cama. É. Tá bom. Onde é o aparelho? Puxa, não sei. Está aqui em algum lugar. Vamos procurar. Pai, pai, posso perguntar uma coisa? Claro. Sabe, ultimamente eu tenho pensado muito sobre garotas. É mesmo? E tem uma coisa que está me deixando confuso. Não, fale nada. Eu sabia que esse dia ia chegar. Estou pronto aí. Mãe natureza. Bom, ela é uma dama aí, tanto. Ela faz as sementes crescerem em árvores enormes. Ela faz as mudanças de estação. E ela transforma girinos em sapos. E ela faz outras coisas também. Agora, não é nada para ficar nervoso ou envergonhado. Sabe, é tudo, é tudo muito natural. É uma coisa linda. O que é lindo? Júnior, você lembra quando estávamos no zoológico e eu disse que as girafas estavam brincando de rabo de burro? Pai, eu já vi tudo na última gaveta do vovô. Sei tudo sobre essas coisas. Sabe? Então, o que quer saber? Por que todas as mulheres são malucas? Por que todas as mulheres são malucas? Bom, é uma boa pergunta, Júnior. É uma boa pergunta. Por que todas as mulheres são malucas? Eu não faço ideia. Mas elas parecem ser atraídas só pelo cara errado. E eu não sei disso. Mas, olha, se tiver algum problema com uma garota, ou se quiser só conversar, você me procura, tá? E eu vou me esforçar para não mancar o maior dos idiotas. Eu te amo, filho. Te amo também. Boa noite. Boa noite. D'água! Lá! Lá! Tá livre! Graças a Deus! Estou livre! Fique-se agora! Doutor, estamos praticamente enganados. Acho que terminamos por hoje. Espera! Eu ainda não fiz o teste. Você quer fazer o teste? Sim. Eu escrevi um poema. Que tristeza. Tudo bem. Vamos ouvir isso. Houve uma vez uma dama na França. Pare! Que fez uma dança incomum. Ela rolava na grama e sentia cóstida. Já sei que a saia do meu povo, seu! O teste acabou. O papel de Peter Pan, é claro, será do... E a Wendy, será representada pela... Tiffany, eu não acredito. Os outros farão os amigos de Peter Pan e o Wendy. Exceto Júlio Riley, que fará o papel de arnóstolo. Isso se o brilho do dente de aço não distrair a plateia. Tá legal, pode rir agora, Corky. Espera que eu vou baixar a cortina na sua vida amorosa. Mas eu vou passar para see. Por quê? Senhora faz a Boa sorte! Quero mostrar a dor no Peter Cedro. Ele é um garoto, mas ele é um garoto perdido. E não somos todos. Ao mesmo tempo, não pode esquecer o gancho. O símbolo onisciente e patriarcal. Fala do cara com o braço? Ah, sim, querida. Quer dar a mesma verdade a este papel que eu dei ao Guppy? Um jornalheiro em que... Hei, hei, é o Guppy! Adorei aquele filme. Quem não gostou? Pensei que foi quando minha vida realmente começou. Até conhecer você. Você é tão doce. Por isso que minha plateia me adora. E você também vai adorar. O seu cavalo, Sr. Corky. Por que não me olha enquanto faço esse monstro trabalhar pelo que recebe? Depois marcharemos no meu lago particular. Isso parece ótimo, Corky. Minhas maiores desculpas, Sr. Muito bem, Sr. Muito bom. Excelente, Sr. Inmigorante. Oh, que qualidade olímpica, Sr. Nossa, Corky. Não sabia que você era um cavaleiro tão bom. Sim, meu caso com os equinos começou com o extenso treinamento que tive para o mundialmente aclamado Guppy vai para o Oeste. É um esporte caro, mas a maioria das coisas que vale a pena fazer também é. Lubert, eleve os obstáculos. Seu menor desejo é uma ordem, Sr. Olha que maravilha. Mário Wilber. Hubert, eu estou molhando. Clínica dentária. Ora, 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 seja bem-vindo. E o que faremos hoje? Vamos ver a remoção de baço. Ah, desculpe, a Sr. Itacalec é a minha cliente das duas horas. Ah, desculpe, Junior Hilley. Você veio apertar o aparelho. Não se preocupe, não vai doer nadinha. Só se o gás acabar, neste caso, a dor é terrível. Eu já vi fuzileiros fortes desabarem e chorarem como bebezinhos. Alguns até desmaiaram. Quantas vezes eu tenho que repetir? Pronuncie. Seu bookmaker no telefone. Uh! Não vai a lugar algum. Como se você pudesse. Ah, meu Deus, meu tia de sorte chegou. Lá, do riso. E agora, de volta ao trabalho. Você e eu seremos muito bons amigos. Eu vou dançar no seu casamento. E ainda vai estar de aparelho. Eu vou dançar no celular. Eu morro desse jeito mesmo. Eu vou dançar... Eu vou dançar na minha casa. Olha só! Ei, enfermeira Fick. Por favor, tire minha calça. É o que será? Está a fazer o quê? Não, não. Onde está o meu filho? É o meu filho. Só a minha mãe. É o que será? Já está. Não, não. Não, não. Estou fazendo isso há 70 anos. É isso, garota. Seja uma chuva com essas pedras. Seja tudo bem, esses pulmões. Isso. Oi. Sarah? Oi, Dan. Oi, Dan. Que bom ver você. Eu queria mais daquelas bolinhas de desodorante. Estão ótimas. Claro. Tudo bem. Alguma coisa errada? Isso, cara. Não. Bom... É que da última vez que esteve aqui... Eu tive um probleminha com seu antigo namorado... O chefe dos escoteiros... E o Dean? Ele bateu em você? Não. Ele só me levantou e me sacudiu. Ah, Dan. Desculpe por isso. O Dean tem um problema com ciúme. Vem da pouca autoestima dele. No jardim de infância, outra criança tinha uma caixa de lápis de luxo... Enquanto ele só tinha um lápis preto. Se tornou um obsessivo desde então. Eu acho que já estava na hora de superar isso. Já está bem crescidinho. Eu sei. Tentei. Tentei. Tentei até que... Suspenderam o plano de saúde dele. Sabe, eu não consigo imaginar vocês dois juntos. Tivemos um relacionamento tempestuoso. E eu terminei. Bem... Desde então, ele tem me perseguido. Mas desta vez ele foi longe demais. Vou ligar para ele e vou dar a ele uma lição que ele não vai... Não, esquece. Estou bem, Peter. Eu posso resolver. É um homem muito corajoso. Bem... Nem tanto. Então trago um spray de peneiro. Ah, Vera. Eu andei pensando. Se ainda quiser sair uma hora dessas, poderíamos tomar um café. Adoraria saber como está indo o Junior. Seria bem divertido estar com você. É sério? É. Ótimo. Bom... O Junior vai ter uma peça no colégio na próxima sexta. Você não quer ir comigo ver a peça? Claro. Ótimo. Nossa! Estou atrasada para o compromisso. É melhor eu ir. Não quer que eu pegue as bolinhas de desodorante para você? Não. Sabe o que é? Eu só vim aqui para ver você. Tchau. Saiba. Nada da rua. Você é um homem. Ah... Bem-sim. Oh! Olha, que surpresa! Tô avisando. Não. Que... Eu dou avisando. Desce ali, país! Minha desolgada, cara. Minha desolgada, cara. Minha desolgada, cara. Minha desolgada, cara. Minha desolgada. Minha desolgada. Minha desolgada. A CIDADE NO BRASIL Eu espero que o seu pai tenha um bom plano de saúde. Espero que o seu pai conheça um excelente ortopedista. Não posso olhar. Sou uma rica. Eu vou acabar com a coisa. Não, tão rápido. Olhe! Vai lá, calma por ele. Vamos lá. Sonia! Me desce! Ei! Ei! Está fora do jogo! Quem foi eu e tornou o seu rei? Não! Gente! O que você está fazendo? 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 E o meu amor está preso! Eu quero sair! Uma estrelinha! Três e correntes representam a Clark Macbillan em Peterfunk. Não vou começar novamente, não é? Como esperava que eu reagisse? Deve ficar orgulhoso? Dois minutos no seu primeiro jogo de hóquei e foi expulso para sempre. Está sempre me dizendo para dar tudo o que eu posso. Estou começando a ver um padrão nisso tudo, Junior. Não estou gostando de nada. Ei, pai, o hóquei é de novo. É um esporte perigoso. Não estou falando sobre hóquei. Estou falando sobre o jeito que trata as pessoas. Eu não fiz nada com os garotos que eles não teriam feito comigo. Só que eles não teriam feito com tanto estilo. Junior, nós temos regras na nossa sociedade, tá? E se todos andassem por aí fazendo o que querem, sem qualquer preocupação com o resultado de suas ações? É, pai, eu sei, eu sei. O juiz me deu todo esse sermão quando emitiu aquela ordem de restrição. Eu acho que você não entendeu nada. Como acha que me sinto quando as pessoas nos vêm vindo e atravessam para o outro lado da rua? Poderoso? Não, humilhado. De agora em diante, as coisas vão ser diferentes por aqui. E vamos ter um código de conduta. E dessa vez, você vai obedecer. O que está fazendo? Eu vou descer. Você não pode saltar de um carro em movimento. Qualquer coisa é melhor do que escutar esse sermão. Sabe, eu só queria que meu pai tivesse sido tão duro comigo como eu sou com você. Pelo menos teria me mostrado que eles se importavam comigo. Eu não sei se você notou ou não, Junior, mas seu avô e eu não temos o melhor relacionamento do mundo. Ah, é. Quer dizer, quando eu estava crescendo, tudo parecia ser mais importante para ele do que eu. E eu jurei que quando ficasse mais velho e tivesse o meu próprio filho, eu seria o melhor pai que eu pudesse ser. E eu nem sempre acerto na marca, mas com certeza eu tento, porque eu quero que você seja um homem melhor. Bem, tem que tentar tanto na parte dos gritos. Ah, me desculpe. Mas quando eu vejo você andando na direção errada, eu vou fazer o que for preciso para colocá-lo no caminho certo. Tem razão, pai. Está bem. Vão fazer o meu filho que pode ser mais feliz e bem humilde. Ei, sei. Não sei. Muito obrigado. Ben, o lugar está triculado? Não, é seu. Quer dizer, eu guardei para você. Eu espero que você não se importe de me encontrar aqui. Eu achei que seria... mais seguro. Tudo bem. O chefe dos escoteiros de Plemme não seguiu você. Ben, não seja ridículo. Eu troquei de carro. Bom, então eu não preciso disso. Não. Deixa eu tirar isso aqui. Obrigado. Acha que vão se importar se eu tirar uma foto? Senhoras e senhores, a escola elementar Morphill com a academia de dança do Venn e o cereal Crazy Crunch orgulhosamente apresentam Peter Pan. Bom dia, criaturas da floresta. Que novidade trazem? Tem um novo garoto na cidade. Ele gosta de voar. Lobo vai descer. Das nuvens lá de cima. Mas quem é esse menino mágico? Ele é um astrozinho metido e os pais dele estão roubando tudo que ele tem. Cala a boca! Cadê ele? Olhem, aí vem ele. Olá, pessoal! Olá, pessoal! It's good to meet you Oh, babe, cause I'm your biggest fan And now it's time to greet you First name's Peter First name's Peter Last name's Peter Oh, Peter And now it's time to greet you And now it's time to greet you And now it's time to greet you Para onde será que vai o Jô? Só que tem um pequeno doce trocadinho. Sábio! Alguém vomitou no banheiro das garotas. Vomitou? Segura isso. Eu vou até lá. Sebe uma pena, Corky. Não... Corky! Vem! Vem! Corky! Só que com бокuele a dar o justo! Não! Solta ele! Eu disse agora! Mas não diga que eu não me sei! Isso sim é diversão! Já está saindo. Você não teve nada a ver com aquilo? Eu? Bom... Eu acho que fez um trabalho incrível. Foi o melhor arbusto que eu já vi. Obrigado, moça! Ah, June, não chama ela de moça. O nome dela é Sarah. E seu nome não, Laura. E o Dino? Eu já mandei deixar ela em paz! A Sarah me pertence! É. E é melhor ficar longe da Tiffany também. Ela é minha garota. E Dino, está esquecendo? Nós terminamos! Me aceita de volta! Você precisa de mim! Você me ama! Eu disse que... Agora, vamos resolver isso de uma vez por todas. De que eu estamos desafiando você e o Junior para um teste de masculinidade. É, uma corrida de revezamento amanhã no escoteirama dos cães do campo. Aos vencedores, as mulheres! Agora, escuta, Kiko. Eu não sou uma taça para ser disputada. Vocês são bastante homens. Acho que precisamos de tempo para treinar uma coisa assim. Eu sabia! Eu vou me ajudar! Eu vou me ajudar! Você não tem mais coragem. Ele é o melhor filho. Você é o melhor filho do mundo. Nós vamos participar dessa sua corrida idiota e vamos acabar com vocês. Está combinado. Dá para pintar um pouco mais alto? Ainda pode escutar desse ouvido aqui. Silêncio! Atenção. Eu espero que estejam prontos para olhar o medo cara a cara e descobrir que tipo de homem você realmente é. Primeiro. E a corrida dos sarcos. Depois, o percurso de obstáculos dos cães. E finalmente, se conseguirem chegar tão longe, a corrida de cada um. Que o melhor homem pensar. Você saiu com esse cara? Boa sorte, Duke. Vai ser moleza. Boa sorte, Shun. Ela falou comigo. Ela sabe o meu nome. Rápido. Pensa em uma resposta rápida. Uma vez, quando eu espirrei, um pedaço de bifoca saiu do meu nariz. Uma péssima escolha. Ben. Tem que entrar no saco rápido. Não tem que entrar no saco rápido. Não tem que entrar no saco rápido. Não tem que entrar no saco rápido. Muito rápido e sem medo. Mas eu quero. Você não pode ter medo de nada. Sara, eu sei que parece bobo. Mas chega uma hora antes de qualquer cara que ele tem que provar que é um homem. Não tem que entrar no saco rápido. Você não pode ter medo de nada. Você não pode ter medo de nada. Você não pode ter medo de nada. Você entendeu? Preparar agora. SENHOR weiss doci Relade. O que acontece? Mas a última vez, a dua, ele é ao dizer. Sessão, a tea das rosas é um husband. Estante, que queremos visitar numa casa alta? Ela fez uma rua fora do cão e poube Sul. Acolha dois. Aqui nós podemos amar e distantes. É bem. Sim, se porhorse, é o que é necessário? Sim. E se porcare, analisa. Olha só para lá. Não, mas uma vaca fez. Joga! Cala a boca, seu bebê, senhor! Aceito! Tchau! Vem, pai! Anda! Fortíssimo! Boa! Chega! 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 E aí, pai, você consegue? Não tem coragem. Não tem coragem. Não tem coragem. Isso é assim. Não tem coragem. Não tem coragem. Então, há seis meses que milho, do Brindougai, do Brindougai, também terminam as que a Brindougai... Ah, dizer assim, isso vai studied... Se22 você gosta... É isso, é isso mesmo. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Uma vez. Fique longe! Fique longe, socorro! Fique longe! Fique longe, socorro! Fique longe! Você quer dançar comigo? Não, Júlio Reilly... Eu não ia pedir. Pensei que eu nunca ia pedir. Desde que eu vi você pela primeira vez, acho que gostei de você. Você é uma gracinha. Obrigada. Acho que sou uma graça. Eu sou muito bonita do mundo, Alô? Bem, não é um monstro, tenho certeza. Seu cabelo brilha e se move mais do que outro? Não sei. Estou com sede. Traga o posto. Agora! Todos dizem que eu tenho uma pele de pêssego com creme. E uma estrutura óssea perfeita. Um dia eu vou ser modelo fotográfico. Ou talvez seja igual a minha mãe. E case com o velho rico. Agora provavelmente vou escoroar rei e rainha do baile a fantasma. Isso será por minha causa. E certeza que foi por isso que você foi escolher. Reaja com surpresa, mas não surpreso demais. E não faça nada idiota. E quando acenar para a multidão, mantenha a mão meio dobrada. E só acene três vezes para cada lado. E sorria, mas não demais. Sorriso grande enruga o rosto. Meninos e meninas. Em nome de Laila Duven, que infelizmente não pode falar esta noite. Porque recentemente mordeu metade da língua. Nojento! Eu gostaria de anunciar o rei e a rainha do baile a fantasia. Tiffany e Junior! Nossa, amiga! Eu acredito! É tipo de descanso do vestido! Sim, puta! Amiga! Amiga, espere! Eu vou te ajudar! Hoje não é o meu dia. Tem outros peixes. É pena que não tenha dado certo. Tudo bem, pai. Olha só quantas coisas legais eu fiz. Entrei para os discoteiros, joguei hóquei, participei de uma peça e consegui ver aquela garota idiota rasgando o vestido. É... Tem razão, pai, não se esqueça. Eu estou aqui, se precisar de mim. Obrigado, pai. Você é o máximo. Você está bem, filho. Me concede esta dança? Ah... Hoje não é meu dia. Hoje não é meu dia. Oi! Oi! Bem, agora já sabem tudo Outro final feliz Arrumei com a nova namorada A paz ficou com a Sarah E o Duke, o Corp e o Blade Aprenderam que algumas vezes o amor dói Bem, acho que já resolvi tudo Então até a próxima vez Aqui é Júlio Healy dizendo Até uma outra, bobocas Fim Tchau